Um, dois, um, dois Muita hoje dá tempo Às vezes no passe você artsa na pergol Mas realmente é o amor Sem saudade do seu corpo Esteja com o seu peixe com o sabor de babalô Naquele paluzinho de arrepio ao cabelo Paraná, tô com a loja pra você terminar Mas se quiser, tá me querendo ainda hoje Amigo, aperta o gosto do seu relacionamento Mais amor comigo, só hoje Mais amor comigo, só hoje Se ele te ligar, cê faz com você Para quem faz amor comigo, só hoje Mais amor comigo, só hoje Se ele te ligar, cê faz com você Para quem faz amor comigo, só hoje Mais amor comigo, só hoje E se ele te ligar, cê faz com você Mais amor comigo, só hoje Valeu, safadão!